Agora eu vou falar aqui de um festival, né? Estava falando da promoção, mas é um festival que aí está ocorrendo em várias cidades de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas não poderia ficar de fora, que é o Festival Bar em Bar. E sobre este assunto eu converso com o Júnior, que é o presidente da Abrazel Costa Leste. Júnior, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado a todos. Bom dia aos ouvintes e obrigado novamente ao Grupo RCN por receber a gente aqui. Bom, vamos falar aí deste festival que enche a boca de água, rapaz. Que festival saboroso. O que é o Festival Bar em Bar? O Bar em Bar é uma competição entre bares e restaurantes que quem ganha é via voto popular. Então você que está escutando, você pode ir nos 22 bares e restaurantes da nossa cidade que estão competindo e aí você pode experimentar todos os pratos e votar no que você acha melhor. É uma forma também de fomentar também aí, não só a economia, mas a nossa culinária também, né? Justamente. É a celebração praticamente de comida de boteco, né? Em outras cidades, tem outros tipos de comida de boteco, competição. Aqui no nosso estado nós temos o Bar em Bar. Então, acontecem simultaneamente no Brasil inteiro. É o movimento da Brasel Nacional e aí a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul acompanhando isso. E justamente na época da Copa, né? Vai estar se encerrando agora no dia 27. Então você ainda tem aí mais de uma semana para você poder ir nos restaurantes. Se você não sabe quais restaurantes estão participando, no Grupo RCN tem todas as informações dentro do site e também no site do Bar em Bar MS. Então você pode digitar lá, Bar em Bar MS, que você vai encontrar nossa cidade e todos os restaurantes participantes. Bruno, agora falar da culinária, não é só prato salgado, tem doces também, né? Tem, tem. Diversidade, na verdade, que eu queria falar. Exato, a diversidade. Nós temos pizza, nós temos steak, nós temos aperitivos, nós temos sobremesas, hambúrgueres. Então é muito variado, você realmente vai poder escolher. Então cada chefe aí, né, da sua casa escolheu algo especial para estar criando e apresentando para competir. Então vai lá, experimenta, vale a pena, você vai ter uma experiência única. Então aproveite esse grande festival que nós estamos fazendo na nossa cidade. Bom, serão 15 dias de festival, já se tem um balanço aí desse festival? Você que está acompanhando sempre de perto? Sim, o resultado é fantástico, né? Eu conversei com vários hoje pela manhã e muitos falaram que vão manter esse prato que eles escolheram para competir no cardápio. Então o sucesso que teve. Então eles teve, no ano passado, eu posso passar para você, no ano passado não, retrasado, perdão. Nós tivemos aí um aumento de quase 40, 50% em vendas devido ao Bar em Bar. Então assim, para você que está escutando e é do ramo, o ano que vem nós teremos de novo. Então assim, se associa, esteja pronto, porque nós temos vários festivais, vários eventos que levam um valor agregado para você. Então participe, esteja junto e claro, quem ganha com isso é o próprio cliente, né? Pois é, além do outro lado do cliente que ganha, o empresário também busca melhorar também não só o atendimento, mas a qualidade dos seus produtos. Exatamente, então quando você coloca essas competições, é bom para todos, né? O cliente é um valor fixo, então não pode ser vendido acima de 50 reais e você vai encontrar produtos de 10, 15 reais até produtos de 49 reais. Então vai para a sua escolha, cabe no bolso, você pode escolher o tipo de produto que você quer experimentar. Então assim, realmente aproveitem, né? A gente da Brasel está tentando movimentar o máximo que a gente pode esse setor aqui na nossa cidade e região. Então fazemos nossa parte e esperamos vocês em todos os eventos aí que nós estamos organizando. E sem falar no UP, né? Que nós estamos aí na Copa do Mundo. Como que estão os preparativos aí? Você que tem acompanhado, conversado com esses empresários, os bares. Estão todo mundo já preparado? Para você ter uma noção, às vezes as pessoas não são do ramo, elas não imaginam, né? Pois é. Mas nós estamos falando aí de dois meses de preparação. Dois, três meses que nós vemos falando. Tomem cuidado, façam estoque, porque geralmente nessa época, por si só, o estoque fica complicado. É cerveja que não chega e assim por diante. Quando você adiciona a Copa nisso, fica três vezes mais complicado. Então assim, o estoque está bem recheado do nosso setor. Está todo mundo muito bem preparado para a Copa e também para o Bar em Bar. Então esse final de ano eu acho que vai ser muito celebratório aí para a nossa cidade. Vai ser lindo, vai ser bom. A gente merece isso, né? E é isso. Então nós estamos sim bem preparados, com uma expectativa muito alta com a Copa, esse final de ano, para a gente recuperar aí uns dois anos perdidos que nós tivemos. Bem lembrado. Dois anos perdidos justamente desse setor que foi o setor mais atingido durante a pandemia. E olha só, veio a calhar, hein? Fazer uma Copa do Mundo em novembro. E se Deus quiser, a nossa seleção brasileira vai avançar ao mês de dezembro, quase chegando perto do Natal. Ou seja, agora é hora de recuperar mesmo, né? Exatamente. Então é hora de aproveitar. Quem é do setor, aproveite. Torça muito para o nosso país chegar até lá, para o Brasil chegar até a final. Já temos uma notícia aí, não sei se mudou, mas a Argentina 2x1 já é uma notícia boa para nós, né? Uma competição saudável. Arábia Saudita 2x1 para cima da Argentina. É, então, 2x1, então ótimo para nós aí. E vamos torcer para o nosso Brasil. Sim, os bares e restaurantes já estão todos decorados, na grande parte. Então está festivo, aproveitem. Você que às vezes, né, a sua empresa vai parar às três horas, enfim, para você poder assistir o jogo. Vá até os bares e restaurantes, lanchonetes, padariz, estão todos preparados para receber você. E você aí de casa aí, não tenha preconceito de frequentar os bares e restaurantes. Ah, mas eu não bebo bebida cola. Não tem problema. Tome um drink. Tem drink sem álcool. E aproveite a culinária de Três Lagos, que realmente vale a pena. Eu entrei no site hoje de manhã para ver. Tem pizza, tem hambúrguer, tem doce, tem... Nossa, é uma variedade. Realmente vale a pena conferir aí esse festival Bar em Bar. E já aproveitando, né, claro, para falar aí da Copa do Mundo, que é um outro atrativo que você, além de poder assistir o jogo da seleção brasileira, poderá comer uma comida boa. E o setor hoteleiro, hein? Está tudo preparado também? Está aquecido, né? Nós temos aí um réveillon prometido pelo nosso prefeito. Então, assim, Três Lagos tem muita coisa aí festiva acontecendo até o final do ano. Tem a casa, o festival de Natal, que está sendo preparado lá no centro também. Tem o circo que chegou no shopping agora. Tem o lançamento do Papai Noel no shopping que teve agora. Então, assim, nossa cidade, em termos de atrativos culturais, está bem servida, eu acredito, para esse final de ano. E eu, pelos planejamentos que eu vi para o ano que vem, teremos muita coisa boa aí para a nossa cidade. Eu fico muito feliz porque nós dependemos desse turismo, né? Então, a hotelaria está muito aquecida, também devido ao Alqualinda, que está aqui do nosso lado em Andradina. Então, assim, parece muito promissor o ano que vem para a nossa cidade. É o primeiro passo, né, Júnior? De uma cidade industrial começar a fomentar o lado cultural, os festivais. Como você mesmo disse, teremos a cidade do Natal, teremos aí o Papai Noel, tem circo, enfim, os eventos culturais. Um primeiro passo foi dado. Agora, é trabalhar mesmo doído para colher os frutos no futuro. Isso aí. E a Brasel tem um compromisso de fazer muito pela comunidade nesse sentido, né? Além da gente olhar a questão da mão de obra, que nós temos a cozinha dentro do shopping. Muitas pessoas já sabem disso hoje. Fazemos esses cursos. Mas agora nós também estamos cuidando da parte cultural, do turismo, que isso impacta a nós financeiramente direto, né? Então, assim, no ano que vem não posso dar spoilers ainda, mas nós temos, assim, festivais. Não pode, não pode. Fica tranquilo. Só estamos em três pessoas aqui, Júnior. Pode falar tranquilo, não tem problema. Não vou contar para ninguém, não. Nós temos vários festivais aí no cronograma para nós estarmos executando no ano que vem. Então, assim, vai ser muito bom a questão gastronômica da nossa cidade. Nós vamos estar impulsionando bastante. E quem vai ganhar é você, ouvinte, que é cliente, que gosta de consumir, que é um food, né? Gosta de comer, gosta de postar. Então, estaremos juntos aí no ano que vem também. Que bacana, hein? É muito bom a gente poder ouvir essas notícias promissoras, não só do setor industrial, mas também do lado cultural. Afinal de contas, você aí de casa merece também desfrutar de bons momentos. Então, aproveite o Festival de Bar em Bar, que está acontecendo aqui em Três Lagos. Vai até o dia 27, aproveite para degustar aí o melhor da culinária de Três Lagos. Como eu disse, é uma variedade imensa, independente ou não de beber, essas coisas. Vá no restaurante, leva para a sua família, tenha bons momentos aí deste festival. Você não queria dar um spoiler, mas eu vou dar um spoiler para você, tá? Ano que vem vai ter travessia novamente, tá? Vai ter travessia e a meta agora é a gente dobrar. Se teve 50, vamos colocar 100 atletas. Mas em breve a gente vai entrar em contato para falar contigo aí. Júnior, festival então, Bar em Bar, um sucesso. Faço o convite novamente para os nossos amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo, é claro. Com certeza. Conto com todos vocês, todos os clientes, consumidores, vão até o site do Bar em Bar MS para você verificar aquele restaurante que você mais gosta, para você ir experimentar aquele prato. E votem. Votem pelo prato, porque vai ter um ganhador. Imagina você ganhar o melhor prato de Três Lagos. É uma honra para quem ganhar. Então vamos torcer. Seja torcedor que nem para o nosso Brasilzão na Copa. Vamos torcer para o restaurante que você mais gosta. Você falou da competição. A competição é interna só em Três Lagos ou é em todas as cidades? Como Campo Grande, Bonito, Dourado, Estadual? Interna. Ah, só Três Lagos. Beleza, então assim dá para torcer mesmo. Bom, 7 horas e 34 minutos. Eu conversei com o Júnior aqui, o presidente da Abrazel, Costa Letty. Sempre bom a gente conversar com ele aqui para falar desses eventos turísticos, para falar da economia e desse festival que é um sucesso realmente aqui em Três Lagos. Júnior, obrigado. Ó, portas sempre estão abertas aqui do grupo. Venha mais vezes trazer notícias boas para nós. Claro, eu gostaria de agradecer, sem os patrocinadores nós não fazemos nada, né? O iFood, eu gostaria bastante de agradecer, grande parceiro nosso. Nós temos também a Panam, que é aqui do nosso estado, que está apoiando o festival. E claro, não poderia agradecer o Ovidio e a Ambev, né? Que sempre estão aí do lado da Abrazel.